Canto, eu canto a vida nesse canto Eu sinto, eu canto, eu não levanto Enquanto não cantar Tudo que me é de direito Tudo que eu tenho no peito Choro, eu choro tanto nesse canto Que mato a sede do meu pranto Que há muito que chorar Que há muito que chorar Tudo que eu tenho no peito